Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí da TV Alviverde, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, faz tudo aquilo que você já sabe. Bom rapaziada, o Serdã foi no programa do Benja, né, lá do canal do Benja, vou deixar o link aqui do vídeo aqui embaixo, mas vou passar um trechinho aqui pra vocês, onde ele falou sobre essa polêmica aí dos ingressos, né, e falou que já foi até o Procon, né, porque a Leila tem descumprido algumas coisas que estão no contrato aí do sócio avante, né, do direito do torcedor, mas vou colocar o vídeo aí pra vocês, pra vocês verem, e também depois vou colocar o link aqui do canal do Benja, lá, foi legal o programa, eu assisti aqui, até o velho tricolor lá, ficou falando groselha, e o Serdã ficou brincando com ele lá, ele ficou pistola, vou deixar o link aqui embaixo, mas vamos ver aí o que que ele falou sobre essa treta aí, sobre os ingressos. Solta aí batata pra gente ver. É, eu tô, eu acabei de sair, por isso que eu demorei um pouco mais, eu acabei de sair do Procon aqui de São Paulo, né, estadual, a gente teve uma reunião aqui agora, a gente tá formulando uma denúncia, né, porque é o que eu falei pro pessoal lá, pros diretores lá, eu falei, a gente, existe uma cartilha pro torcedor, né, que é aquela antiga caminho suave, que é o estatuto do torcedor, que a gente tem regras e regras e regras e regras e regras, e essas pessoas que são bilionárias, as pessoas que elas se acham acima do bem e do mal, eles não querem cumprir o que diz a lei, né, eles acham que eles estão acima da lei. Então, assim, ela tá descumprindo uma série de regras, né, não vamos nem entrar na questão moral, na questão, ninguém quer privilégios, ninguém quer benefícios, né, ela poderia ter pego, se fosse pra ser igual, né, igualidade pra todo mundo, ah, vou colocar no Avante, legal, vai colocar no Avante pra vender, sem preferência, sem preferência, coloca pra aquele cara mais humilde poder tentar a chance de comprar o ingresso também, seria a primeira. A segunda que seria o mais correto é ela pegar uma carga de ingresso e ter colocado na bilheteria pra vender, avisado isso desde a semana passada, porque ela já sabia, né, o Jorge já tinha conversado com a mesma pessoa que conversa todos os jogos do brasileiro, do Paulo. Quem é o Jorge? O Jorge é o presidente da torcida, né, o Jorge é o presidente da torcida. Já tava tudo certo, eles já sabem que tinha mais de 10 ônibus vendidos há mais de 20 dias, o Jorge já tinha passado toda a festa que a gente tá pedindo pra fazer na bomboneira, de bandeirinha, de plástico, de instrumento e tudo mais, né, então assim, tava tudo correto, mas ninguém quer privilégio. O que ela deveria ter feito é ter pego uma cota de ingresso e ter colocado na bilheteria. A gente dormia lá no chão como dormia antigamente, tenho certeza que você e o Mano passaram por isso também, passar lá, ficar dois dias sentado na fila lá pra comprar a porra do ingresso da final de 93, por exemplo, da final de 99. Pra gente, torcedor, ser humano comum, não tem problema. A gente ia dar os nossos pulos, a gente ia dar o nosso jeito pra poder comprar ingresso. Ela tá privilegiando um setor, né, da torcida do Palmeiras, né, com recursos, porque o que ela fez? Ela pegou uma cota de ingresso, ela disponibilizou pra agência, né, então o que ela falou que ia privilegiar o sócio torcedor ou avante já é mentira dessa senhora, porque eles têm uma agência lá, que aliás essa agência aí vira e mexe tem rolo de ingresso com eles, mas é outro caso. Acho que foram 900 pacotes vendidos, sem precisar ser sócio avante, certo? Vendendo a mais de 7 mil reais com passagem de avião, com hospedagem, hotel e tudo mais. Ou seja, ela já privilegiou uma parte, né? Aí, ontem, os conselheiros, não todos, aqueles que falaram contra ela estão fora, mas os conselheiros receberam um aviso que hoje, a partir das 11 horas da manhã, cada conselheiro lá no clube ia ter direito a comprar um ingresso, né? Que aliás, os conselheiros tivessem vergonha na cara, deviam comprar esse ingresso aí, atravessar a rua e deixar lá na sede da torcida, porque são 300 conselheiros, né? E os que vão pra lá, que são alguns poucos pagando do seu bolso e outros viajando às custas dela, às custas dela ou do Palmeiras, sei lá de quem. Então, assim, ela colocou uma quantidade de ingressos nessa agência, já descumprindo qualquer coisa moral que pudesse ter. Ela liberou mais de 300 ingressos para os conselheiros, que são 300 conselheiros, então esses ingressos têm que estar lá, porque se o conselheiro chegar lá, ele tem que comprar o ingresso dele, né? A informação que nós temos é que eles fizeram um acordo com o Boca, já descumprindo o regulamento da Comembol, que são 4 mil ingressos, e vieram 2.400 ingressos para cá. Aí, o Benjamano, eu digo para vocês, vocês acham que quantos ingressos foram para a venda hoje no Avante? Não deu cinco minutos, acabaram os ingressos. Se tivesse 800 ingressos lá, era muito, né? Era muito. Ou seja, o que ela fez, esquecendo que ela não quis liberar uma cota, esquece qualquer tipo que as pessoas podem falar que isso podia ser privilégio, o que ela fez, ela está descumprindo o Estatuto do Torcedor, ela está descumprindo o Código do Consumidor. E o que ela tem que aprender também é que o Estatuto do Torcedor e o Estatuto e o Código do Consumidor, eles são atrelados, está escrito lá, né? Então, ela tem que ter o discernimento, que entender que ela não é dona e ela não está acima do bem e do mal e nem das leis do nosso país. Então, a gente está entrando com uma queixa, eles vão ser notificados, para que ela não cometa isso, o Palmeiras passando, para que ela não cometa isso, na final também lá no Maracanã. Porque se não na final lá no Maracanã, essa agência aí vai ter 15 mil ingressos, aí cada conselheiro vai ter direito a três ingressos, aí não sei mais quem vai ter direito a alguma coisa, e aí o resto ela põe lá para vender. Ah, quem tem mais Wright, quem tem mais Estrela, quem tem mais o Inferno, tem direito a comprar. Aí eu falo para vocês dois assim, os cambistas, os cambistas, eles têm vários pacotes, mas são vários pacotes. Por quê? Porque o cara que não vai em todo jogo, que paga o planinho dele lá, o que ele faz? Ele já deixa o cartão e a senha dele para o cambista. O cambista pega ingresso todo o jogo do cara, que é para ele ficar sempre no topo da lista. Já estão vendendo ingresso aqui a R$ 1.500. Ou seja, quem que teve o privilégio de comprar? São esses cambistas aí que têm 30, 40 cartão na mão. Você entendeu? Então assim, a Comembolo, a CBF, a Federação Paulista, seja lá a Liga dos Heróis, qualquer porra, se não tiver uma regra, se não tiver uma coisa que seja de igual para todo mundo, e o povo, o povo fica como? Aquele cara que comprou a passagem dele lá, pagou parcelado no cartão, que ia com R$ 200 para lá, para três, quatro dias, viajando aí pelas estradas, correndo o risco de acontecer o que aconteceu com o ônibus da torcida do Corinthians, que esse cara, ele não vai ter oportunidade nunca mais dentro do estádio de futebol, dentro do nosso, pelo menos. Dentro do nosso. Então, cara, é um absurdo o que o Palmeiras fez, é um absurdo o que essa senhora está fazendo. E mais uma vez eu vou falar, sem entrar na questão moral, cara, é ilegal. É ilegal.